Rapaziada, olha a quantidade de lambari rapaziada, olha a quantidade de lambari, também galera tem um cascudo show de bola rapaziada, olha só a coloração desse cascudo, rapaz é bonito demais rapaziada, galera essa aqui é a mascotezinha minha aqui, atina rapaziada bonitinha rapaz, olha só, e ela deu o show aqui na câmera, salve galerinha, sejam bem vindos para mais um vídeo aqui do canal pessoal, estou aqui com um balde cheio de lambari pessoal quem acompanha os vídeos aqui sabe que nesse canal nós temos dois tipos de conteúdo, o primeiro é, conteúdo principal é pescaria rapaziada, pescaria, a gente traz uns vídeos aí na roça também, as vezes mostramos coisa do mato, de caçada e tudo mais, mas também tem um conteúdo secundário, que é mostrando vídeos aí, notícia de alguns vídeos aí que viraliza, também relacionado a natureza galera, tipo assim, um vídeo de pescaria que viralizou, um vídeo de caça que viralizou, mas hoje nós estamos aqui, olha o tanque de lambari, eu estava aqui em casa, um amigo meu me ligou ali, perguntando se eu não queria uns lambari, ele estava com uma caixa cheia de lambari e ia soltar, e eu estou aqui com esse tanque aqui, só tem um tambatinga aqui dentro rapaziada, e ele já está grande, tem uns tracajazinhos aqui dentro também, mas não tinha lambari, eu pensei ó, vou lá buscar esses lambari e trazer para cá, era para eu não ter trazido, filmado lá, pegando ele, mas estava meio corrido e eu não filmei, mas vou filmar para vocês aqui soltando, olha a quantidade, quando a gente está perto ele some, mas tem muito lambari aqui dentro, vou mostrar mais uma vez para vocês aqui, já estou fazendo aqui galera, olha a quantidade, tem muito lambari aqui, tem a base do IN-60, e vou soltar nesse laguinho aqui, a água é transparente, e aqui tem pouco peixe, tem uma bombinha ali, que fica jogando água aqui ó, e fica oxigenando, quem não está acostumado aqui no canal, rapaziada olha só, olha o flagrante lá, olha o flagrante, já está uma batiga que eu falei, está lá na beirinha, vai subir, olha só, a bicha é bonita cara, e é grande, não sei se vai dar de ver, ela comeu uma folhinha lá na superfície, deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto dela, oh ela correu, mas ela vem, ela vem, oh ela está vindo para cá, ela correu, e galera no canal aí tem como eu fiz esse tanque aqui, passo a passo, fiz aí, já criei uns peixinhos aqui, morreram por causa de outras coisas aí que eu não sabia manusear, mas estamos aqui, tem uma tambatinga grande aí, deu para mostrar, eu acredito que vai dar de ver, não sei, e eu vou soltar aqui, já fiz a aclimatação aqui, tem a minha caixinha aqui que eu crio também, os gupes, os platins, tinha umas carpas aqui, mas morreu, e agora bora para cá, eu vou soltar eles aqui, mas primeiro rapaziada, eu vou manusear, igual eu aprendi com o meu amigo Pretfich, do canal Pretfich aí, eu acredito que você já conhece ele, jogar um salzinho aqui para ver se evita dar fungo e eles acabarem morrendo, beleza? Vai acompanhando aí. Então é isso aí rapaziada, no canal do Pretfich ele deixa essa dica lá, todas as vezes que a gente vai soltar um peixinho aí, está manuseando ele, ainda mais no inverno, é bom a gente jogar um sal na água, que é para matar os fungos e bactérias, então é isso que eu vou fazer aqui, vou jogar um salzinho ali na água, para estar manuseando eles, eu já estou fazendo a aclimatação e vou soltar eles ali, aqui também tem um cascudo bem grande pessoal, tem um cascudo grande aqui, é, deixa eu pegar ele aqui para vocês verem, olha o tamanho dele aqui, e o bicho é bonito, eu vou soltar eles aqui e vou mostrando aí em alguns vídeos futuros aí, é, o decorrer dos tempos aí, como é que eles vão ficar, como é que eles vão se comportar aqui dentro desse tanque, beleza? Tem um projeto aí já de fazer outros tanques aí, a gente vai estar botando aqui no canal também, valeu? Vou jogar mais um pouco de sal aqui, para ver se não dá fungo, não dá bactéria pessoal, e já vou estar soltando eles ali, vou terminar aqui fazendo a aclimatação e mostro para vocês já já, é isso aí, vou botar um pouquinho aqui, olha só, a bicha ela vem aqui, eu vou filmar ela para vocês ainda, porque, eu acredito que tem espelho d'água, não dá para ver direito, na câmera, eu vou tentar filmar ela aí dentro da água, para botar ainda nesse vídeo, beleza? Mas deixa eu fazer a aclimatação aqui, para nós estar soltando aí esses lambarizinhos aqui, Galera, isso aqui é muito importante, fazer a aclimatação, porque se a gente não fizer isso aqui, aí os peixinhos aí acabam morrendo, rapaziada, devido a temperatura da água, pode estar alterada, rapaz, a bicha está ali, é bonito demais, cara, agora, não sei se vai dar de ver aí, por causa do espelho da água, e eu acredito que ela vai comer também bastante lambaria, porque esse bicho ele é predador, eu vou fazer um teste, vou fazer um teste, pode ser até algo, porque tem um aqui, que já está morrendo, a bicha ela está fraca, eu vou jogar ali para ver se ele vai comer, bora ver a reação dele, quanto aquela piadinha, será que ele vai comer? Não sei, Então galerinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu já fiz a aclimatação aqui, eu vou botar a câmera dentro da água, e vou soltar os peixinhos, vocês vão estar vendo, por imagem submersa, tomara que saia boa a imagem, porque ela saindo boa ou não, eu vou postar o vídeo mesmo assim, bora lá, Rapaziada, eu desisti de fazer o que eu ia fazer, depois eu vou tentar filmar eles dentro da água, para vocês verem, por que eu desisti? Porque pode ser que eu tente fazer assim, e as imagens não fiquem boas, então eu vou soltar assim, para vocês verem, já fiz a aclimatação, agora é só estar soltando elas aí, olha a quantidade, como é lambaria, rapaziada, se perder algum, não tem problema, olha só, depois eu vou tentar filmar dentro da água, para ver direitinho elas aí dentro, como é que vai ficar, olha a quantidade de lambaria, é muito bonito, isso aqui cara, eu vou fazer uns tanques grandes, olha só, tem muito lambaria aqui dentro, e vou só derramar essa água, porque também tem outro, tem outro morador, esse aqui é top, olha só o tamanho desse cari, aqui a gente conhece como cari, cascudo, esse aí, deixa eu soltar ele aqui também, ele vai caçar aí o rumo dele, eu acredito que vai comer muito lodo aí, mas é isso aí, olha só uns lambares grandes, rapaziada, está acabando, mas eram mais ou menos uns 60, a 100 lambarim, e eu vou soltar eles aqui, porque aí, igual eu falei, só tinha uma tambatinga, vou derramar água aqui, para me ver se eu consigo ainda, se ainda tem algum aqui, vou caçar um lugar aqui, para cá, bora ver, vou derramar água na peneira, para ver se ainda tem peixe, olha só, tem ainda aqui galera, ainda tem alguns aqui, então é isso aí rapaziada, peguei os outros que caíam ali, e já soltei todos eles aí, vou tentar fazer umas imagens aí dentro, para me mostrar para vocês, a tambatinga que tem aí dentro, beleza, mas esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fui na casa de um amigo meu ali, peguei os lambares ali, trouxe e botei aqui, ao decorrer dos dias aí, a gente vai mostrando como é que está, está crescendo minha criaçãozinha aqui, e é isso aí, até o próximo vídeo, e fui! Tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.